Fala galera, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos ao Pizza, Pão e Pasta. Hoje a gente vai fazer uma receita deliciosa que é super fácil e qualquer pessoa pode fazer, mesmo que não tenha experiência com pães. É um pão italiano que por si só já é uma delícia, só que a gente vai cortar e preparar para receber sopas, cremes e até cozidos. Dá uma olhadinha aí para você entender do que eu estou falando. Se você curtiu, fica ligado que aqui no canal tem uma playlist só de pães que vale muito a pena conferir. Então aproveita para se inscrever agora para não perder os nossos vídeos. Vamos lá conferir! O nosso pão italiano leva só 4 ingredientes, 300 gramas de farinha de trigo comum e 2 gramas de fermento seco. A gente usa uma colher para mexer e distribuir bem o fermento. Depois adicionamos 180 ml de água todo de uma vez. Começo mexendo com uma colher para incorporar tudo e quando a nossa mistura virar essa farofa que você está vendo aí, a gente adiciona o sal. Dessa forma ele não entra em contato direto com o fermento e isso vai ser bom já que estamos fazendo um pão de fermentação rápida. Para essa receita eu usei farinha Renata. É uma receita bem tranquila que você pode fazer com farinha comum. Lembrando que essa espátula meia lua, esse bowl com tampa e todos os utensílios que você vê por aqui vai encontrar os links na descrição do vídeo. Comprando pelos nossos links você está ajudando a manter os custos do canal e a gente agradece imensamente pelo carinho. Inicialmente eu vou misturar tudo até não ter sobra de farinha no fundo da tigela. Ainda não estamos sovando. Quando a nossa massa estiver assim, nós vamos parar, cobrir e deixar descansar por 10 a 20 minutos. Nesse tempo a farinha vai absorver melhor todos os ingredientes e o glúten vai começar a se desenvolver. Isso vai deixar a nossa sova mais fácil e mais rápida. Agora sim, a gente começa a nossa sova. Essa é uma das minhas partes preferidas, então aproveite para se divertir. Não existe jeito certo ou errado de fazer isso, então vá com calma e sem pressa. A massa leva um tempo para desenvolver, então não adianta pressar as coisas nesse momento. A qualquer hora, se estiver tendo dificuldade de sovar e principalmente se for um dia muito quente, você pode levar a sua massa em geladeira por 10 a 15 minutos. Isso ajuda a baixar a temperatura e deixar a massa mais estruturada, ajudando bastante na sova. Super dica, fica ligado nisso! Depois da mistura inicial, eu sovei por 7 minutos e foi o suficiente. No fim da sova, forme uma bola da forma que for melhor para você, porque agora é hora de darmos um descanso de 1 hora e meia. Essa primeira fermentação serve para a rede de glúten se desenvolver plenamente e a massa ganhar mais força. Depois desse tempo, eu vou colocar uma camada fina de farinha na bancada, porque chegou a hora de fazermos a modelagem e é super simples. Coloque o pão com a parte lisa, voltada para baixo. Passe a mão na farinha para ajudar a não grudar. E aperte levemente para tirar um pouco dos gases. A gente vai formar uma bola e isso pode ser feito de várias maneiras. Eu gosto de ir puxando a lateral da massa e levando ao centro, como você está vendo aí no vídeo. Depois, viro a massa e retiro a farinha da bancada. Aperto embaixo para fechar a emenda e então faço esse movimento que você está vendo. Ele vai esticando a massa e criando uma tensão na sua superfície. Isso deixa a nossa massa mais estruturada e ajuda no crescimento durante a nossa fermentação final. E hoje eu vou dar uma dica para quem não tem banetom. A gente vai usar uma tigela, uma peneira e um pano de prato para manter a modelagem durante a fermentação final. É importante colocar uma camada fina de farinha para a massa não grudar no pano. E vamos colocar o nosso pão com a emenda virada para cima e a parte lisa virada para baixo. Se for necessário, aproveite para fechar bem a emenda como eu estou fazendo aí no vídeo. Isso é importante porque o nosso pão vai crescer. Só para você saber, na hora de assar a gente vai desvirar o pão, ok? Então isso que você está vendo é a parte de baixo do nosso pão italiano. Agora é só cobrir. A gente precisa borrifar um pouco de água em cima do pano para manter a umidade. Isso vai fazer com que a superfície da massa não resseque. Mas é bem pouco, ok? Sem excessos. Agora vamos deixar descansar por mais duas horas ou até dobrar de tamanho. Na hora de retirar eu coloco um pouquinho de farinha na parte de cima, bem pouco. E para assar nós vamos usar esse papel Dover, que é um tipo de papel manteiga, só que ele não gruda. Com cuidado, eu coloco a mão por cima para apoiar e viro tudo de uma vez. Depois vou tirando os utensílios que usamos para substituir o banetom. Você vai ver mais à frente que é muito legal a textura que o pano vai deixar na casca do pão. Eu acho bem bonito. Precisamos fazer cortes no nosso pão e para isso eu vou usar um riscapão, também conhecido como lâmina de padeiro. Mas se você não tiver, não tem problema, é só usar uma faca afiada. Eu optei por fazer esse tipo de corte e vou te mostrar o porquê lá na frente. O corte ajuda no escape dos gases da fermentação, proporcionando um cozimento melhor. Você pode assar esse pão em cima de uma assadeira ou uma pedra refratária já aquecida, dessa forma também vai funcionar. Mas para ter um resultado melhor ainda, eu vou assá-lo numa panela de ferro, porque ajuda a simular um forno a vapor. Transfiro com muito cuidado para não me queimar. Minha panela e meu forno foram pré-aquecidos a 250 graus por 40 minutos, então está tudo super quente, tome bastante cuidado. A dica é colocar o pão na tampa, que é mais baixa, assim fica mais fácil não se queimar. Depois é só cobrir com a própria panela. Na hora de levar ao forno, baixe a temperatura para 235 graus e vamos assar por 15 minutos dentro da panela. Passados os primeiros 15 minutos, a gente tira a tampa da panela e deixa por mais 15 minutos ou até dourar. Passados os primeiros 15 minutos, a gente tira a tampa da panela e deixa por mais 15 minutos. E aí, gostou do nosso pão italiano? Ficou lindo, não ficou? Agora vamos lá ver como preparar para receber sopa, cremes e até cozidos. Vamos nessa! Eu vou usar os cortes que fiz como referência para abrir a parte de cima do meu pão usando uma faca de serra. Primeiro a gente tira a casca na parte de cima, como você está vendo aí no vídeo. Depois é só tirar o miolo de dentro do pão. Você pode raspar mais ou menos miolo conforme a sua preferência. Eu gosto de usar as mãos para raspar a lateral do pão por dentro, mas gosto de deixar um pouco de miolo no fundo do pão, porque isso ajuda a manter o recheio sem vazar. Além disso, é uma delícia raspar o fundo úmido no final. Tá aí o nosso pãozinho pronto para receber o recheio. Olha que legal! Fica com 20 centímetros de diâmetro e serve duas pessoas. Esse é o creme de camarão que eu vou rechear o nosso pão italiano e essa é a textura que eu recomendo, ok? Vou deixar a receita dele na descrição. As possibilidades de recheio são infinitas, então conta pra mim lá nos comentários qual sabor você colocaria nesse pãozinho. Quero saber a sua opinião. Além do creme de camarão, eu adoro esse pão com recheio de estrogonofe de carne e fica muito bom. Então segue a gente lá no Instagram e quando fizer essa receita me marca que eu quero ver, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima! E até a próxima!